Julius Robert Oppenheimer foi um físico teórico e professor norte-americano, nascido em 22 de abril de 1904, em Nova Iorque. Ele é mais conhecido por liderar o Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, que resultou no desenvolvimento da primeira bomba atômica. Sua história é fascinante e teve um papel significativo na ciência e na história mundial. Oppenheimer nasceu em uma família de origem judaica e teve uma educação privilegiada. Ele frequentou escolas particulares e demonstrou talento precoce para a matemática e ciências. Aos 18 anos, ingressou na Universidade Harvard, onde se destacou academicamente e demonstrou sua paixão pela física. Mais tarde, ele foi para a Europa para continuar seus estudos em várias instituições proeminentes, como a Universidade de Cambridge. Ao longo de sua carreira, Oppenheimer fez várias contribuições significativas para a física teórica. Ele trabalhou em temas como a teoria quântica, mecânica estatística e a teoria da relatividade. Suas pesquisas o tornaram uma figura respeitada no mundo científico. O pesquisador passou também pela Universidade de Göttingen, na Alemanha, concluiu o doutorado e estudou com pesquisadores como Niels Bohr, o mesmo do modelo de orbitais dos elétrons, e Max Born. Com este último, desenvolveu a teoria da aproximação de Born-Oppenheimer, que fala sobre a movimentação de núcleos dos átomos. Com o nome já famoso no meio, Oppenheimer começa a lecionar na década de 1930 em duas instituições ao mesmo tempo. O Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, e a Universidade da Califórnia. Nesse período, a vida pessoal do físico também muda radicalmente. Primeiro, ele herda a fortuna do pai e passa a ter um padrão de vida mais tranquilo financeiramente. Além disso, Robert se casa em 1940 com Katherine Harrison, a Kitty, bióloga e companheira para o resto da vida. A rotina do casal era tranquila, com o professor sendo uma espécie de celebridade do meio universitário por aulas memoráveis e vasto conhecimento. Até a Segunda Guerra Mundial, quando ele foi convocado para uma tarefa que mudaria o curso da história dele e de toda a humanidade. Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial começou, alguns cientistas estavam desconfiados que a Alemanha nazista estava desenvolvendo uma nova arma, muito mais perigosa do que qualquer outra já criada. Uma arma que utilizasse novos princípios, cujo real potencial não era totalmente conhecido. Dada a desumanidade dos nazistas, aqueles físicos preferiam que outro país desenvolvesse aquela tecnologia. Assim, diversos cientistas enviaram uma carta para os Estados Unidos. O movimento foi tão forte que teve apoio até mesmo de Albert Einstein, que alertou o governo dos Estados Unidos sobre o potencial desenvolvimento de armas atômicas por parte dos nazistas. O comunicado foi entregue a Roosevelt, o então presidente norte-americano. A carta pedia que os Estados Unidos da América iniciassem a pesquisa sobre a reação nuclear em cadeia. Isso levou o governo a criar o Projeto Manhattan. O enorme projeto secreto reuniu algumas das mentes mais brilhantes do mundo, vindas de diversos países diferentes. Todos pensando no curto prazo em uma coisa, derrotar o nazismo, desenvolvendo sua própria bomba atômica. Assim, Oppenheimer foi escolhido para liderar a equipe de cientistas e engenheiros em Los Alamos, Novo México. Sua equipe contava com grandes nomes da ciência, tais como Enrico Fermi, Hans Bett, Niels Bohr, Richard Feynman. Ao todo, meio milhão de pessoas trabalharam no Projeto Manhattan. Oppenheimer e sua equipe trabalharam incansavelmente para desenvolver a bomba atômica. Em 16 de julho de 1945, o primeiro teste bem-sucedido ocorreu no deserto do Novo México, sendo chamado de Trinity. Foi um momento crítico e marcante na história da humanidade, já que demonstrou o poder destrutivo da energia nuclear. Ao testemunhar o experimento, Oppenheimer contou em uma entrevista anos depois que pensou em um trecho do texto sagrado hindu, Bhagavad Gita, que resumia a sensação de mortalidade e, ao mesmo tempo, controle sobre outras vidas do cientista. Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Desenvolvidos em paralelo com supervisão de Oppenheimer, dois projetos ficaram prontos e, após o teste bem-sucedido, ambos foram colocados em prática. O desenvolvimento das bombas atômicas envolveu meses de pesquisas teóricas antes dos primeiros bombardeios de teste. E a tecnologia resultou em duas armas. Uma bomba de fissão com um isótopo do urânio, batizada de Little Boy, e outra com um elemento sintético chamado Plutônio-239 na Fat Man. Os Estados Unidos decidiram usar a bomba atômica em combate contra o Japão. Em 6 de agosto de 1945, a bomba foi lançada sobre Hiroshima e, três dias depois, uma segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki. Mais de 140 mil pessoas morreram diretamente nas duas cidades devido às explosões, com incontáveis vítimas indiretas dos efeitos da radiação. Inicialmente, Oppenheimer demonstrou um grande arrependimento. Entretanto, o que deveria ser um período de paz e tranquilidade para o físico vira mais um momento turbulento. Oppenheimer começa a fazer declarações pedindo o controle de pesquisas sobre armas nucleares, já que parecia se mostrar cada vez mais arrependido da participação em experimentos bélicos envolvendo energia atômica. Apesar disso, com o tempo, ele demonstrou um certo distanciamento. Em 1961, chegou a dizer que não carregava peso em sua consciência das consequências dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Após a guerra, Oppenheimer foi homenageado por suas contribuições, mas também enfrentou controvérsias devido à sua afiliação com o Partido Comunista e suas visões políticas progressistas durante a Era da Guerra Fria. Isso levou a um processo de segurança em 1954, e ele perdeu sua autorização de acesso a informações secretas, encerrando sua carreira no governo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a vida de Oppenheimer tomou uma nova direção. Embora ele tivesse perdido sua autorização de acesso a informações secretas e enfrentado dificuldades com a comunidade científica e o governo dos Estados Unidos, sua paixão pela física e seu compromisso com o avanço do conhecimento científico permaneceram inabaláveis. Nos anos seguintes à guerra, Oppenheimer concentrou-se em pesquisas acadêmicas e no ensino. Ele ocupou posições de destaque em universidades renomadas, como a Universidade de Princeton, onde desempenhou um papel importante no desenvolvimento do Instituto de Estudos Avançados. Além de suas contribuições para a ciência, Oppenheimer também se envolveu ativamente em questões políticas e sociais. Ele foi uma voz proeminente contra o desenvolvimento de armas nucleares ainda mais poderosas, como a bomba de hidrogênio, e apoiou o controle internacional dessas armas. Essa postura o tornou um defensor ardente do controle de armas nucleares e da paz mundial. Em 1963, Oppenheimer foi premiado com a medalha Enrico Fermi pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, em reconhecimento às suas contribuições significativas para a ciência. O prêmio é considerado uma das mais altas honrarias para físicos nos Estados Unidos. Apesar de suas realizações científicas e seu trabalho contínuo em prol da paz, Oppenheimer não conseguiu escapar completamente das controvérsias em torno de seu passado político. Sua relação com o Partido Comunista e suas posições políticas anteriores continuaram a ser fonte de debate e divisão entre colegas e na sociedade em geral. Em seus últimos anos, Oppenheimer lutou contra o câncer da garganta, uma doença relacionada ao tabagismo. Ele faleceu em 18 de fevereiro de 1967, com 62 anos de idade, deixando um legado complexo e duradouro. Em resumo, J. Robert Oppenheimer foi uma figura complexa e influente na história da ciência. Seu trabalho no Projeto Manhattan continua a moldar o mundo em que vivemos hoje, influenciando a política internacional e a proliferação nuclear. Ele é lembrado como um dos principais cientistas do século XX, cujo trabalho teve um impacto duradouro no mundo. Sua história continua a ser objeto de estudo e reflexão, oferecendo lições importantes sobre a responsabilidade ética dos cientistas e as implicações do avanço tecnológico para a humanidade. Espero que tenham gostado. Se quiserem saber mais sobre outros temas históricos, deixem suas sugestões nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perderem novos vídeos. Até a próxima!